Games e acessórios são da Loja Nova Era! Link na descrição! Vamos ver o que Zoro quer. Zoro, aquele idiota! Ele devia nos liderar, não sair por aí sozinho! Ah, é você! Que bom! Quero pedir um favor! O Luffy foi para São Francisco depois que ouvimos que o Frieza apareceu lá. Eu quero ajudar, mas infelizmente preciso resolver outro assunto. Acho que o Luffy vai ficar bem, mas você poderia dar uma mãozinha? Valeu! Eu te devo uma! Hehe! Parece que é o fim da linha! Seu nível de poder é excepcional, mas nem mesmo você é palho para nós dois juntos! Cala a boca! A gente só sabe tentando! Hahaha! Calma, Chapéu de Palha! Na verdade, isso era uma armadilha para aquele tal de Son Goku. Mas ainda bem que você caiu no lugar dele! É hoje que vou me livrar de você! Fica quieto! Você não pode ir comigo! Chega de falatório! Prepare-se para morrer! Nani? O que foi? Atrás de você! Cara! É de boa! Não pode ir! Acho que não é o fevereiro! Beleza! Vale! É uma armadilha para todos nós! Como ser a sua armadilha para novo? Como ser o que você tem feito? É o que eu achei quando ela apareceu! Uhul! Você e o Chapéu de Palha já eram! Vem, Frieza! Ah! Mostra como eles são inferiores! VIII! Um chão para todos nós! Uhul! Você ocorre! Uhul! Uhul! Vá para a caça! Vá para a caça! Vá para a caça! Isso! Vá para a caça! Quem está o seu avião? Vá para a caça! Teus de cara meixonar! Deixa-me女 bem. Só que tire! Esquece ao lado! O que tem? Tenha um ataque! Hum... Hum... Já está aqui! Tevemos com vocês nossa ataques! As duas ou as duas! Vamos lá... Tenha um ataque! Não vai! Ainda não! O último Dragão! O último Dragão! Ainda não! Ainda não! O último Dragão! Ainda não! Ainda não! O último Dragão! O último Dragão! Aproveite sua vida enquanto pode, Chapéu de Palha! Ei! Nem pense em fugir! Zahahaha! Sem ressentimentos! Os senhores Master gostam de levar a Cozy! D choice! O último Dragão! Muito bom! Eu vou agradecer ao Zoro! Eu acho que sim! Você me ajudou. Obrigado! Você é boa gente! Agora, vamos voltar para a base para comer o rango do Sandy! Luffy! Ei, por que um Ghost não fosse por cara, você estaria... Mas eu não estou. A gente venceu. Então, deu tudo certo. Zoro tem razão. Sabo, você também? Luffy, se alguma coisa... Nossa, uma sombra piscando ali atrás. Se alguma coisa acontecesse com você, a equipe desmoronaria. Isso dificultaria as coisas para todo mundo, incluindo as outras equipes. Já parou para pensar nisso? Ah, tá bom. Desculpe, cara. Obrigado. Ei, vamos comer o Banquete da Vitória. Sobrancelhudo, já terminou de cozinhar? Óbvio que sim. Beleza, hora da comida. Tá bom. Então, você me descobriu muito bem. Ok. Oh, não se preocupe. Ah, não se preocupe. Ah, estou lendo. O cara está falando. Ok. Não é ruim. Mas... é um pouco mais rápido, né? Ok. Não é ruim. É um pouco mais rápido. Você é um bom homem, né? Ou... Há! 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 Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. o caramba esse bicho é que é agressivo e aí e aí tinha e aí e aí e aí o 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